Felícia, Felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, eu vou Dançado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu nem gosto de você falar Nossa, nossa, tudo isso Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, eba Vai, 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 vai Onde, vai, 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 vai Onde, vai, 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 vai Onde, vai, vai, vai A galera começou a dançar É, sábado na balada A galera começou